Galera, boa tarde. Recebemos as mochilas da Equilibrio Esportes. Vamos começar a fazer os reviews. Eles mandaram aí Salomon, Compre Esporte, Camelback, Osprey. Marcas renomadas para mochilas no mundo do treino, em todo mundo. Hoje nós vamos começar falando de Osprey. Então eu vou puxar. Para quem não conhece, é uma das marcas mais vendidas nos Estados Unidos. E a gente começa olhando os detalhes refletivos que a mochila tem em todos os pontos. Então você consegue estar com uma peça aí sendo bem visto. O ponto de ajuste, dois ajustes duplos. Eu gostei da extrema facilidade que ele tem para tirar e para colocar. Então para você tirar os ajustes, só puxar, já sai. Para colocar de volta, puxou, encaixou no ponto que melhor se adapta ao teu corpo. Nesse, qualquer um dos pontos, vou fixar em um para você ver. Empurrou, já está fixado. Vou pôr esse daqui também. Ok? Reservatório de água. Também tem um ponto muito interessante. Você usou, tomou a água, tem o ponto de aperto que você só mordeu aqui, a água já sai. Terminou de usar. É só chegar próximo e tem o sistema de imã. Encostou, ele já fixa. Ok? Apito de emergência que vem com ele também. É item obrigatório em muitas provas e cada vez mais no Brasil estão aderindo. Tem mais dois ajustes aqui de regulagem para a cintura, que você também vai usar para colocar o bastão nesse ponto. Então você passou o bastão aqui nesse enforcador, puxou, vai apertar ele aqui, colocou nesse ponto, ajustou também, fixou o bastão. Essa mochila, ela vende tanto na versão com reservatório, como com flasque flexível. A versão flasque vem dois dele. Deixa eu puxar aqui. Então você também aqui tem o ponto para você prender. Ele é flexível, também é a mesma coisa. Você vai tomando, ele diminui, não fica aquele plástico duro, machucando a costela, pontos aí que depois de um tempo de prova começa a ser um incômodo terrível. Prendeu aqui também, mesmo quando ele está vazio, ele não escapa, ok, desse ponto. Continua para abastecer, mega simples. Reservatório também tem outro ponto que vale a atenção, falando em bolsos. Primeiro bolso, um bolso expansível, cabe bastante coisa. Temos aqui mais um bolso nessa parte. Deixa eu abrir a mochila para ficar mais fácil para mostrar. Alguns para você guardar. Aqui dá uma infinidade de comida. Se você for como eu, que gosto de comer muito, levar muita coisa. Já que eu estou com a mochila, eu gosto de pecar para mais, tá? Bastante produto. Para tudo que eu precisar, eu ter a mão, ok? Outro bolso gigante, impermeável. Aqui cabe, dá para levar o guarda-roupa inteiro, ou pelo menos metade dele. Os homens o guarda-roupa inteiro, mulher a metade. Mais um bolso com alguns porta-trecos aqui, também impermeável. Aqui você tem um prendedor, que dá para você prender a chave do carro, ou algum item para não escapar. Ou até se você estiver correndo à noite, você pode prender uma luz química aqui. Eu fiz um outro review de luz química para equilíbrio, que é bem legal. Depois você vê o assunto que está no outro vídeo. Ou você pode prender aqui também, nesse loop de encaixe para uma luz. As mesmas que você usa na bike, para poder ser visto para correr na rua à noite, rodovia, ciclovia e assim por diante. Legal? Do reservatório, um ponto muito legal. Vai ter que reabastecer ele. Ao invés de tirar todo o sistema de reservatório por onde ele passa, você vai apenas destacar aqui. Tirou o reservatório. Vai abastecer. Colocou de volta. Ok? Abriu aqui. Abastece. Mas é bem bonito o reservatório. Colocou o reservatório de volta no sistema dele. Na parte específica. Pegou a mangueira. Só empurrar. Está encaixado. Legal? Galera, de maneira bem rápida, acho que é isso. Deu para passar um pouquinho dessa mochila. Toda a versatilidade dela. Você tem uma infinidade de opções. É aquela mochila para você correr desde uma prova curta. Ela é extremamente confortável. Até uma prova longa. É, aliás. Sua vez. Melbel.